Um, dois, um, dois, três, vai! Morar nesse país é como ter a mãe na zona Você sabe que ela não presta ainda sem andar essa gatona Não que eu tenha nada contra profissionais da cama São os quilos dessa dama que você sabe como é que chama Filha da puta, é tudo filho da puta Filha da puta, é tudo filho da puta É uma coisa muito feia que é o que mais tem por aqui Sendo nós da pátria, filhos, não tem nem como fugir Eu não vi nem o tostão da grana toda que ela arrecadou Na casa foi parar na mão de algum maldito de dolor Filha da puta, é tudo filho da puta Filha da puta, é tudo filho da puta